Salve meu povo da Echeia, eu vou deixar hoje pra vocês uma cantiga de Rosinha Malandra e Jorge Malandro Mas desde já vem pedir pra vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários São sempre muito bem-vindos e vamos nessa! Salve a malandrage! Corre gira no terreiro, Rosinha vai girando Com a barrada sua saia, toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Corre gira no terreiro, Jorge Malandro vem chegando A mandinga do gingado, toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Corre girando o terreiro, rosinha vai girando A barra da sua saia, toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Corre girando o terreiro, Jorge Galando vem chegando Na bandiga do gingado, toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Ai, 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 toda demanda vai levando Salve, malandre, ae, malandro